Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robinson, antes de mais nada, esse é o Laxin, seu joinha aqui Vamos tomar um Babyframe 83, meu Deus, é isso mesmo? Não, 82, 82, 82 Babyframe, quem não sabe o que é Babyframe, é uma série de vídeos dedicados para pessoas que estão começando a jogar Warframe Já estamos no capítulo 82, então já passamos por muita coisa aqui, muita coisa Bom, infelizmente, no último vídeo tinha o mesmo peixe que eu peguei, um tinha outro, tá? A gente vai pegar aqui, é o último peixe daqui de Fortuna, chamado Chamarote E no vídeo eu tinha pego peixe raro, no vídeo anterior, vocês viram, tá? Mas, para não ficar o Babyframe faltando um peixe, né? A gente vai fazer aqui, finalizar lá a piscaria Então vai ser, a gente vai ter assim, basicamente tem três tipos de peixe aqui, ó Deixa eu marcar em Fortuna, tá? Você tem o Tromision, o Chamarote e o Sinatide São os três peixes raros que estão em Fortuna, tá? Mas assim, eu já tinha feito, eu estava jogando lá com vocês ontem E estava pescando o Sinatide E sem querer eu peguei o Chamarote também E na mesma caverna que tem o Sinatide, tem o Chamarote Então você pode estar indo na mesma caverna, tá? Só que só pegue a isca, tá? Então vamos aproveitar aqui, então assim Foi uma falha nossa, mas tudo bem, vamos lá Viagem rápida, vamos aqui para o... Ó, o Business, compre... Então é que pescaria, assim, ó O Business, compre equipamentos de pesca, tá? Vou aproveitar aqui, ó Vem mercadorias, tá? Nas iscas Qual que a gente vai usar? Deixa eu pegar aqui, ó Chamarote, tá? Deixa eu comprar mais... Mais... Ó, gente, como eu estou no level 5, tá? Então eu já posso gastar algumas coisinhas a mais Vou comprar 10 aqui, ó Tá? Porque eu ainda tenho pontuação para comprar até aqui hoje, tá? Então a gente está aqui com o Chamarote E tá, o Sinapse também Vou comprar mais 8 desse aqui Mais 9 Vou deixar aqui, ó Beleza Tá? Então estamos com a isca do Sinapse E a isca do Chamarote, tá? É no mesmo local, lá Tá? Pô, vamos aqui Vou deixar o jogo solo Já está solo Também aqui em cima, ó Deixa o jogo solo, tá, gente? Beleza? Para ninguém atrapalhar a sua pescaria Eu aperto o ESC Viagem rápida E vamos aqui para o Dico Tá? Mas eu não vou chamar a missão Vou apertar ESC novamente Só para ter acesso ao portão mais rápido, tá? Bom, pra gente ver se você está gravando, né? Porque eu apertei o botão ali Ah, está gravando, beleza Bom Inacreditável Eu peguei o peixe ontem E eu olhei assim, papai Eu peguei esse peixe, né? Eu olhei na minha linha assim, é o peixe E é no mesmo lugar Por sorte, né? Então, pra ter uma ideia No mesmo local que eu peguei o Sinapse Sem isca nenhuma, né? Eu peguei o Chamarote Vamos apertar o M aqui, tá? Então, ó Ó, agora apareceu aqui, tá vendo? Às vezes não aparece, ó A caverninha aqui, tá? É essa caverninha que a gente vai, ó Beleza? Vou apertar aqui o botão direito do mouse E apertar ESC Aqui estou com o atalho da Ashwing E vamos lá naquela caverninha, ó Vamos pegar o nosso peixinho lá Vou até pegar alguns a mais Porque eu quero montar um aquário lá Eu acho legal esses peixes de Fortuna Alguns, né? Eles são bonitinhos, mas tem uns só um feinho Que dói Cadê a caverna? Oxi Ó, ele mostra a caverna aqui Mas não é aqui não, tá, gente? Vai pra cá, ó Peraí, deixa eu achar aqui Ó, aqui, ó É aqui, ó Nossa, o ponto foi lá pra baixo E a caverna tá aqui, ó Essa é a caverna, tá, gente? Ó Deixa eu apertar o M aqui, ó Vamos ver como tá ali, ó No mapa, ó Ó, tá vendo? É aqui, ó Vem um pouquinho mais pra cima dessa aqui, tá? Essa é a região aqui Beleza, vamos lá Na caverna É o mesmo lugar aqui do vídeo de ontem Fazer o quê? Vamos lá achar a nossa pedrinha aqui Uh, uh Eu fiquei pescando por aqui ontem, ó Tá vendo? Aqui, vamos ficar pra cá Tô aqui que eu tava pegando peixe Vou apertar o Q aqui Pegar a minha lança de pesca de Fortuna Aqui Vou apertar o 3 Pra eu iluminar Ah, sério É o mesmo que ele vai ter me atacar No inimigo? Cadê? Vai pra lá, maldito Nossa, a plena pesca aí Tem mais bicho aqui, hein? De geral Tem mais um bicho ali, ó Tô aqui com aquários Não tem ninguém? Não, tem que ter um bicho pra atrapalhar a gente Não, vocês viram entrar aqui, hein? Não é um bicho chato, né? Aqui eu tenho Oxi O que vai ter mais aqui? Vamos por trás Deixa eu limpar a área aqui Não é possível, ó Tô quietinho aqui O bicho vem atrás de mim Vamos lá, colocar a lança de novo E vamos lá Voltando pra nossa pescaria Se ninguém atrapalhar mais, né? Ai Vamos lá Vamos lá Aqui eu ia ficar nessa pedra aqui, ó Vamos lá Minha isca tá aqui Vou apertar o 2 aqui, ó E agora eu vou colocar Aquela isquinha lá Que era o chamanote 2 Vamos ver se eu pescar em paz Vem cá, peixinho Ah, aqui, ó Agora tá boiando, né? Teve um vídeo que tava pescando O que aconteceu? Eu peguei e foi... Peguei nada Peguei a bota Peguei a bota Agora eu ia esperar vir um chamanote aqui, ó Cadê o bichinho? Tá com a sensação certa lá Né? E aqui? Você ilumina aqui também? Não sei se você... Ah, ilumina, né? Toda a água? Não, vou jogar aqui um pouquinho, ó Mais um aqui, ó Um 3 Não faça isso, né, gente? Eu quero ver se aparece alguma coisa aqui desse lado Não Cadê o chamanote? E o peixe bonitinho, meu, o chamanote, viu? Dá até dó de cortar ele Desmontar, na verdade Cadê tu, peixinho? Vem cá A gente não tem tu Vou pegar isso aqui, então Pegando Isso aqui Me empago aqui, ó E assim É bom você pegar Ter o hábito de ficar pescando em fortuna Porque tem muito recurso aqui Nesses peixes, entendeu? E aí você vai usar Aí você vai Ah, mas por que eu preciso fazer isso, Dan? O FM precisa fazer tudo isso aqui, gente Não tem jeito Você vai ter que vir pescando aqui Pegando os peixinhos Opa Isso aí, ó E aí Como acabou a série de pescaria Em Fortuna Aí vou dar A continuação dos peixes de setos Lá tem bastante peixe E eu só mostrei o Norg Pra vocês, tá? Aí eu finalizo lá Toda a pesca E aí amanhã Amanhã eu já faço já Pra vocês Uma parte Uma buildzinha da moa, tá? Ixi Caiu tudo aqui já Vou apertar o 3 aqui Opa Ixi Vou jogar um 2 aqui Uma isquinha Vou pegando aqui Vou pegar tudo se tiver Agora eu vou pegar tudo aqui Até o chamarote vim aqui Enxuguei mais isca pra cá, né? Agora eu não sei se Preciso ficar andando aqui Não é Opa Ok, ó Mais um aqui Mais um é você Que eu quero Mas é você Quem é que tem pra hoje Vai é você Vou pegar peixe pra caramba aqui Vou catar tudo que tiver aqui, ó Aqui foi a primeira isca Rapaz Hoje não tá bom pra pesca não Né? Os peixes não tão com Vamos jogar mais outra isca aqui Ah Se não tiver aqui Ixi Filho Não é pra você não Essa isca Pra tu não Mas ele tá aqui mesmo Pega você Nossa que parecia o sol Olha só Rapaz Esse peixe Que tá comendo o que? Não é esse também não Mas gente Vou pegar toda essa porcaria aqui Rapaz O peixinho parece ser chato, hein? Chamarote, hein? Porque eu tô aqui já Jogando tudo que tem pra jogar E não caiu nada Ah Não vou poder deixar isso aqui Na minha frente, né? Bem azulzinho Ó Deixa eu apertar só a minera Essa aqui vai Dá até dó Ver essa pedrinha aqui azul E não fazer nada Dá crise Precisa ter alguma coisinha boa, né? Dá pra pescar e minera ao mesmo tempo Gente, olha lá Beleza Vamos lá voltar pra minha lança Aqui Vou colocar essa folha aqui Pra ninguém me ver Caiu aqui Não tá aparecendo a minha iluminação Isso aqui já acabou E aí, chamarote Cadê tu? Aqui Tá aqui, ó Tá demorando pra aparecer Esse peixe, gente É esse peixe aqui, ó Tá aqui, ó É Descero dos grandes Chamarote, tá vendo? Demorou um pouquinho pra vir, né? Vou apertar um Vou colocar o 3 aqui, ó E mais uma isquinha Desloucação é muita isca, né? Tem bastante aqui, ó Só veio um peixe daquele É um peixinho meio chato, hein? Deixa eu ver se tem mais pra cá Alguma coisa aqui Nossa, tá bem clarinho Mas não tem nada Vou pegar esse aqui também Vou pegar as baleias Nossa, um bicho daquele tamanho Tô errando assim Não é possível, rapaz Eu tô jogando não Vem cá Nossa, como pode ter Você viu, gente? Que eu não sou um bom pescador Pelo amor de Deus Olha lá, outro chamarote ali, ó Outra Tem um doente Aí, meu Deus Tem 3, os camarãozão Aí você vem Olha o outro lado Tem um monte Vamos ficar Ai, meu Deus Eu pego todos esses peixes Cadê a tarrafa? Tem uma tarrafa ali, filho Vamos pegar essa aqui também Vem cá, bichão Demorou pra vir Vamos lá Você também Ai Agora tô ficando bom Nossa Se eu tiver essa tarrafa aqui A tarrafa Vou jogar tudo E pegar Cadê o outro Eu tô aqui também Esse bicho é grande, ó Olha aí Olha os camarãozão, né? Ó Porra Gastei bastante isso Mas eu peguei os peixes Peguei Pois vieram de uma vez só, né? Você viu? Você acabou aqui? Não tem um whisky aqui Deixa eu jogar mais uma Jogar aqui, ó Eles estão aqui E taca ali A 3 vai iluminar Não tô enxergando nada aqui mesmo Outra ali, ó Olha ali, ó Ó, ó, ó Ó, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Peguei Ó, tem outra lá embaixo Rapaz, tá vendo tudo agora Esse aí da toca, é? Cadê você, outro ali? Nossa senhora Vem pra cá Mas por que Ó, vem Vem, vai Vem, fica quieto aí Quietinho Quietinho Outra ali Do lado ali Rapaz, tá lotado De um camarãozão Rapaz, o cara Hum, esse camarão Hoje, domingão Era bom, viu? Nossa Já dá água na boca Nem tu vê que é o café da manhã Rapaz, parece uns pituzão, né? Eita Que Eita Meu Deus do céu Cadê? Tem mais aqui? Quanto mais, melhor Vem cá Ah, não tem Você não Que eu não quero você não Atrapalha a minha isca Você Vem cá você também Aproveitar Tirar gosto, né? Uma isquinha de peixe Hum Uma isquinha de peixe Peixe com cervejinha Hum Hum Cadê os camarãozão? Tem mais um aqui Mais um pituzão Olha, rapaz Isso aqui da Nossa Isso aqui com farofa Olha, eu tô aqui na minha frente Ei Tô enchendo bacia de peixe Isso aqui Vem cá Acho que eu joguei tanto Tanto isso na água ali Que Bugou o bichinho Vamos ver Quero mais Quanto mais pituzão tiver Cadê? Aqui você não Não quero saber você não Cadê vocês aqui É naquele cantinho, né? Tem Eu vindo aqui Esse vai aparecendo aqui Opa, outro aqui Outro pituzão Rapaz Vem cá Pode vir Tá vindo Esse buraco Deu uma toca aqui Desse bicho Cadê? Olha, outro aqui Rapaz Outro aqui Errei Mas você tem no... Aí Aí Pegar você Meu Deus Eu tenho pegado uns 10 já, hein? Nossa senhora Dá pra fazer um banquete aqui, rapaz Cadê? Outro? Tem outro ali? Não É uma nuvezinha Parece que sai Essas manchas assim, ó Fala da undinha Ou a você Não, você Eu vou pegar você Só que raiva Você tá ali, ó Vamos, ô sol Outro pituzão aqui, ó Rapaz É daqui Que tá vindo um monte Não tá? Vou jogar um 3 aqui, ó Só pra iluminar um pouquinho mais Que eu não sei se eles são Se não tá pegando ali, ó E aqui Vou jogar mais uma isca Só pra poder Finalizar, né? Tá aqui Tá vindo tudo? Eu tô jogando ali Aqui não tá vindo não, ó Foi daquele cantinho Não é que eles tão vindo, ó Parece que tem um lugar Um lugar meio morno Assim, gente Tá vendo aqui, ó Morno, sei lá, né? Ó, essa manchona aqui, ó Ó lá Os pituzão Tá vindo daqui, ó Venha Olha só Tá vindo um monte aqui Tá tudo Eu tô nem aí Vamos Desculpa Vou acabar com os peixes daqui Se eu vim pescar aqui Não vai ter mais nenhum Poxa, não tem mais peixe aqui É, o Dan passou aqui Pegou tudo Cadê você aqui, ó Nesse cantinho, gente Nesse cantinho é o melhor que tem Nossa, quantos peixes desse eu peguei Rapaz Ó lá Tem outro aqui Tem outro aqui Ó, tinha um aqui Eu vi que tinha um aqui Não tô cego Tem um aqui também Vai Ah, você errei Nossa Ah, essa aqui Essa baleia Tá trabalhando a pescaria Baleia Vem pra cá Não quer você não Mas Aqui Ó, você viu que eu dei um raio ali E tava no meu pé Eu não tinha visto Você Pega você Ó, outro pituzão ali Eita, meu Deus É Tão rápido Que se eu jogar uma tarrafa aqui, rapaz É mais fácil Do que o plajô pegando pra lancinha Então, gente Ó O melhor lugar que tem Por enquanto é aqui, ó Nessa ondinha Tá vendo, ó Da caverna Mas também Tá vendo aqui também Outra Vamos lá Nossa Rapaz Esse peixe Quando é da pontuação Esse peixe aqui, hein Outro pituzão Nossa, outro aqui, ó Eita Tá saindo a família toda aqui, rapaz Mais um Esse Chamarote Nem tô Nem tô olhando o que eu tô pegando aqui Eu tô Só indo, indo, indo Eu vou deixar pra vocês uns peixinhos, véi Eu vou deixar um peixinho pra vocês aqui Outro aqui, parece Nossa, eu tô igual aqueles Bom, gente A gente limpou Todo esse local aqui Vou deixar uns dois peixinhos pra vocês aqui, tá Tá fazendo Ah, poxa O Dano deixou um peixe pra gente É Opa Outro Ah, esse aqui eu tenho que pegar Ah Vou ir longe, hein Ah Esse aqui Simples Peguei tudo que é modelo aqui De se chamarote Bom Vou deixar Ah, ia deixar pra vocês Mas Ia aparecer bem na hora, né Vou deixar um pra vocês Aí depois Ó, gente Se não tiver peixe na caverna Não é culpa minha Ó, outro aqui Eles não param de vir, meu Eu vou fazer o quê? Vou pegar Rapaz Isso aqui tá mais fácil do que aquele pequenininho Ah, não vou deixar você aqui sozinho não Vem pro papai Vem Aí Rapaz Acabou minha isca Afundou tudo Não vou pôr mais não Bom, gente Aqui foi boa pescaria Vou deixar uns peixinhos pra vocês aqui Afundou tudo ali Minha isca Tá E Até mais Tchau E vamos lá Vamos lá Ver quantos desses peixes eu peguei E vou desmontar E vamos ver o que o chamarote dá, né Faz tanto tempo que eu não sei o que o chamarote faz Vou apertar o M aqui Nossa E vamos pra Clica aqui na infortuna Aperta ESC Vou usar o atalho do meu mouse E vamos lá Pra fortuna Desmontar o peixe Bom Isso aqui foi a parte final, né São os três peixes que a gente tem em fortuna Mas esse último aqui Eu Peguei peixe, hein Rapaz Teve pescaria que foi horrível Mas essa aqui Não é nem Contar Conta o histórico de pescador Ah Peguei peixe aqui Vamos lá Ver O que vai dar aqui Pra desmontar o chamarote Eita Muita coisa Vou deixar metade guardado Né Vou deixar no freezer Pra contar a história Vamos lá Vou apertar ESC Viagem rápida E vamos aqui, ó Vamos desmontar Aqui, ó Desmontar peixe Olha só Rapaz Tem Tem um zero Tem um que é zero Tem um M Tem um S Vamos Vou guardar Vou pegar esse aqui Vou pegar seis aqui, ó É o tamanho dele Deve ser, né S Médio E zero Tá bom, ó Deixei seis chamarote O resto eu vou deixar aqui Né E vamos Desmontar Pra ver o que dá Módulo Sagande Chamarote, tá E sucata E confirmar Beleza, gente Então você deixa o like No joinha Esse aqui foram os últimos peixes Né São três peixes aqui de fortuna E deixa o seu like Até mais tarde Valeu, pessoal Então deixa o like aqui Falou, pessoal Até mais Né